Você quer desenhar aquele desenho rantaro? Mas não faça assim, vamos lá. Comece fazendo o olho, faça um círculo e depois você faça três. Faça um maior e os outros menor. Faça a mesma coisa o outro. Pronto, agora só colorir e deixar branco os três. Faça o nariz bem no meio, faça o número 3 deitado e desenha a língua. Faça agora essa parte do rosto, faça o bracinho bem embaixo da boca, faça a orelha dele bem grandona, faça essa parte do cabelo em cima, faça outra orelha. Faça agora essa parte bem no meio da orelha, esses detalhes, faça esse risco bem no meio do rosto, faça esse detalhe da orelha, tipo outra pequenininha, vai desenhando. Faça essa parte dos dedos, faça agora o corpo, ele sentado, faça o rabinho e completa ali. Faça esses detalhes no corpo e faça a perninha dele. Faça esse pelo no rosto, agora é só colorir. Vai colorindo, pronto, tá feito.